O Brasil reivindica que vários países possam entrar no Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes. Daí é engraçado que o BICS tem quatro países e só um é membro do Conselho Permanente, que é a China. E a Rússia. Então, o Cádio e a Rússia. É verdade. Então, é preciso que a gente convença a Rússia e a China que Brasil, a África do Sul e os BRICS e a Índia possam entrar no Conselho de Segurança. Esse é um debate que nós vamos discutir, inclusive, para a gente possibilitar a entrada de novos países. A gente tem que limitar uma certa coisa e que todo mundo concorde, porque senão, se não tiver um grau de compromisso dos países que entram no BRICS, vira uma torre de babel. Então, a gente está construindo isso. Eu penso que desse encontro aqui deve sair uma coisa muito importante sobre a entrada de novos países. Eu sou favorável da entrada de vários países e a gente vai se tornar forte. A gente quer criar um banco muito forte, que seja maior do que o FMI, mas que tem outro critério de emprestar dinheiro para os países. Não de sufocar, mas de emprestar na perspectiva de que o país vai criar condições de investir o dinheiro, se desenvolver e pagar, sem que o pagamento atrofie a finança do partido.